Oi gente, olha eu aqui de novo e dessa vez eu vou falar pra vocês o que eu comprei com o dinheirinho que eu ganhei do YouTube. Vamos ver aqui algumas imagens do meu AdSense, que é a minha network que paga pelos vídeos assistidos. Funciona da seguinte forma, quando você ativa a conta do YouTube para ser monetizado os seus vídeos, você precisa aceitar o termo do programa de parceiros. Aqui eu tô mostrando pra vocês o contrato de monetização do YouTube. É esse aqui. É muito importante ser lido para entender como chega ao resultado pagamento feito pelo AdSense. Vocês estão vendo aí, o YouTube fará o pagamento de 55% das receitas líquidas reconhecidas pelo YouTube. Os outros 45%, claro, é da plataforma do YouTube. Então eu acho que mais que justo, tá bom? Porque a plataforma é deles, o site é deles, a gente só hospeda os nossos vídeos para serem assistidos. uma volta, lido todo o contrato, no momento que faz o ativo a conta, né, para monetização, a gente aceita os termos, concorda com os termos, os anúncios do Google que serão publicados e aceita também que não vai colocar conteúdos para monetização sem possuir os direitos autorais. Aí, fazendo assim, você já assinou o contrato de monetização com o YouTube. Eles calculam quanto de visualização a gente precisa ter para receber o primeiro pagamento. Agora eu vou mostrar como o YouTube gera receita através dos nossos vídeos. vídeos. Esse é um vídeo meu, um vlog, e aqui embaixo, como vocês estão vendo, tem uma propaganda. Essa propaganda é através dela que eu gero receita nos meus vídeos. O pagamento é feito pelo AdSense, e aí eu tô mostrando para vocês o RPM. O que é o RPM? O RPM é receita por mil impressões. Representa os ganhos estimados para cada mil impressões recebidas. A RPM não representa quanto você realmente ganhou. Para calcular, divida seus ganhos estimados pelo número de visualizações de página, impressões ou consultas recebidas e depois multiplica o resultado por mil. É aí que você vai ter o resultado de quanto está rendendo no final, quanto te deve dar. Vou falar o que eu comprei com o dinheiro do YouTube. O meu primeiro pagamento, eu comprei, se não me engano, eu comprei o aparator, aquele negócio, aquilo que coloca atrás aqui de cenário. Comprei também o tripé. Aqui na Itália, na Europa, eu acho que toda a Europa, pelo que eu assisti do vídeo de outras meninas, o AdSense paga, o YouTube paga quando faz 100 euros e você já configurado o cartão, a sua conta, do banco, os documentos e tudo mais direitinho, é que eles começam a pagar. Então, o meu primeiro pagamento foi realmente 100 euros. Eu esperei, o dinheiro caiu na minha conta. Aí depois eu comprei aquela câmerazinha pequena, a Sport, a imitação da GoPro. Aí depois eu comprei o óculos espião, aquele que tem uma câmerazinha aqui no meio, que era para fazer imagem sem ter que usar as mãos, ou escondido. O que mais? Eu comprei também a outra câmerazinha pequena com wi-fi. O que mais? Praticamente o dinheiro do YouTube eu usei em equipamentos. Eu comprei a webcam com microfone e tem uma só que é webcam. Ou com a outra. Um microfone, esse microfone aqui, que foi a última comprinha que eu fiz. Comprei também essas luzes aqui do quarto, para iluminar. Adquiri também online os programas, o videopad e o Wondershare Filmora e o Cyberlink e o Cam7 para editar os vídeos. E também a Softbox. Comprei uma outra luminária, que está lá na sala, para quando eu vou filmar lá na cozinha. Ah, e outros equipamentos de fio. Comprei aquela bateria para o celular. O celular não. O celular foi um presente que o Paulo me deu. Não foi com o dinheiro do YouTube. Não tenho o canal como trabalho, como fonte de renda. Que o dinheiro é tão pouco. Para vocês terem uma ideia, eu recebo e entro na minha conta de seis em seis meses. Então, não é tanta coisa. Não é muito dinheiro, né? Mas já dá para comprar algumas coisinhas que ajudam a fazer vídeos melhores. E quem sabe, dependendo da quantidade de visualizações, se tiver mais visualizações e entrar mais dinheiro na minha conta, vai melhorando. E quem sabe eu não pego essa ideia de fazer vídeos, já que é uma coisa que eu gosto muito, como trabalho, né? Aí já seria uma outra coisa. Como eu vejo muitos, assisto muitos vídeos de YouTube, que tem isso como trabalho. No momento, eu não tenho nenhuma parceria com nenhuma loja, nada. As comprinhas que eu mostro aqui, são todas comprinhas que eu compro com meu dinheiro. Se a primeira parceria ainda não apareceu, mas que se aparecer são bem-vindas, dependendo do produto, eu darei a minha opinião, minha opinião sincera. E se um dia eu começar a ter o meu canal como trabalho, vou me empenhar mais. Porque também meu tempo é muito curto, eu sou dona de casa, quem acompanha o meu canal sabe que eu sou dona de casa, eu tenho marido, tenho duas filhas. Então, eu vivo aqui na Itália, é um corre-corre, a minha vida é um corre-corre. Então, a gente tem que fazer tudo. Apesar que, bom que a gente tem muita coisa que ajuda, mas a gente tem que fazer. Eu sou muito ocupada, trabalho, vocês sabem, eu trabalho com edições de vídeos. Eu empenho muito, eu passo de semanas para terminar um trabalho, um trabalho bem feito. Era isso que eu queria falar para vocês, sobre quanto eu ganhei e o que eu comprei com o dinheirinho do YouTube. Foi isso daí que eu falei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça, clica aqui em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que é para ele avisar quando eu posto um vídeo novo. Para não perder nadinha, nadinha. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí